A marca Médis é uma marca de saúde, presente em Portugal há 26 anos e há 26 anos a fazer da sua assinatura um compromisso, que é fazer bem à saúde dos portugueses. As escolhas sobre a nossa saúde são as escolhas mais importantes e acreditamos que o trabalho que temos vindo a desenvolver há 26 anos para que os nossos clientes faça de nós a escolha. A questão da proximidade, da inovação, de estar cada indivíduo como um indivíduo só, acho que é de facto um dos fatores que nos distinguiu. Proximidade, inovação, o que é que nós acrescentamos mais e o que é que nós reforçamos cada vez mais? O facto de sermos um serviço pessoal de saúde e o facto de estarmos tão empenhados em ser o parceiro de confiança e o parceiro de saúde dos nossos clientes e de quem nos escolhe, acho que fará de nós uma escolha agora e no futuro para sermos de facto o parceiro de confiança, merecedor da confiança de todos. Os pontos-chave do sucesso, eu diria que são a relevância e o propósito. Relevância naquilo que fazemos, relevância naquilo que oferecemos aos nossos clientes e fazer a diferenciação com a relevância e com o propósito. A realidade dos clientes fomenta-se na proximidade que conseguimos ter com eles. Foi uma aposta da Médis, é fundacional da Médis, os serviços e o apoio que prestamos permanentemente, 24 horas por dia, aos nossos clientes. E fomenta-se também trabalhando antes de financiar a cura, trabalhando na prevenção, trabalhando na literacia, trabalhando naquilo que é a informação para que os nossos clientes possam tomar decisões de saúde informadas e possam também ter a gestão da sua própria saúde, mas com informação, informação pertinente, relevante e direcionada. E penso que isso, de facto, tem-nos diferenciado, tem conquistado e tem mantido os clientes, porque os clientes, para nós, fazem parte daquilo que é o nosso ADN, são o nosso foco principal. E quando se trabalha em função do cliente, para o cliente e focado no cliente, consegue-se ter o cliente connosco. E nós queremos ter os nossos clientes sempre connosco, merecedores da confiança dos nossos clientes e, naturalmente, trabalhando de cada dia para que aquilo que nós possamos aportar, aquilo que nós possamos oferecer, sirva o propósito de saúde. Prevenir antes de financiar, estar lá quando é preciso. Estamos onde os nossos clientes estão e onde os nossos clientes precisam de nós. Obrigado.